Oi, oi, oi gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, galera, eu ainda tô com a minha voz meio bugada. Mas fazer o quê? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês mais um vlog. O outro vlog foi... Tira a soca, por que eu tô com louca? É, o outro vlog foi loucuras nas Olimpíadas e agora loucuras nas Paralimpíadas. Eu adoro a superação deles, como eles vão pra lá e conseguem fazer coisas que eu fico muito impressionada. É, vamos lá ver hoje o rugby e vamos dar uma voltinha lá pro Santo Olímpico pra ver como é que é lá. Eu tô louca pra ver se você também tá. Então, vem comigo! Agora eles vão andar, andar, andar. Então, assim, eu ia gravar a caminhada, né? Só que, gente, eu tava muito lontada. O que que é isso? Tá bom, ela quer presente aí, entendeu? Eu acho que eu tô muito ligada, cara, mas é o link, hein? Então, quando tiver mais lá pra frente, eu gravo, porque aqui tem muita gente também. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Gente, olha aquela alpinha. Já vou! Já vou! Já vou! Vamos lá, ainda dá pra virar. Já vou dançar, derrubaram poucos meses. Dizem que interessemidade. Eu não quero essa, eu não quero essa. Daqui a pouco, sete horas começam a chegar. É sete e meia, né? Sete e meia a conversa, eu acho que a gente não pode esperar. Eu sou a Sofia. Eu sou a Sofia, mostra a Sofia. Eu sou a Sofia, mostra a Sofia. E aí Vigora do Japão, 50, Suécia. 46, uma salva de manos para os pessoas. Suécia, Japão e Suécia. E eu odeio aqui. A dor do Japão e Suécia. E aí Aaaaaah! Eu ia ficar ali para assistir o jogo do Brasil Mas vai ficar muito tarde Então, a gente tá aqui desde 3 horas. Tá linda! Sorria, sorria, sorria! Aí, a gente vai agora dar uma tarde pra mais netinha aqui. Tem uma coisa mais um pouquinho, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu estou na minha quinta. Eu estou indo para a minha vida. O que é isso? Eu entreguei a medalha pra ele, gente O que é isso? 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 O que é isso?